E participar, eu quero a mudança no meu bairro, eu quero isso. Eu vejo assim, cada presidente teve conquista, né? Cada presidente teve a sua conquista. Cada um fez um pouco. Cada um fez um pouco, ninguém fez nada sozinho, quer dizer, se eu tive um asfalto, o outro vai conseguir uma escola, se o outro conseguiu a escola, o outro vai conseguir a quadra, né? Então, cada um vem conseguindo alguma coisa. Então, todos parabéns e Bela Vista não me decepcionou. Então, parabéns a todos vocês que participaram. Eu não achei que ia encontrar aquele movimento todo ontem, um domingão daquele de sol de manhã, né? Só para a gente encerrar esse bloco, daqui a pouco o Cristiano já está me puxando a orelha aí, lá teve oito anos de mandato da liderança anterior, e aqui em Bela Vista, você tem o número de quanto ficou a liderança anterior? Quantos anos ele ficou? Não, dois anos e quanta hora. Não, quanto ficou o anterior, quanto tempo ele ficou? Quatro anos. Porque na realidade é assim, você é eleito e tem direito a uma reeleição. Ah, tá. Como eu também na cama pobre, daqui a pouco eu tenho que sair. Eu não posso achar, porque eu ser presidente, ninguém vai... Eterno. Não, de jeito nenhum. Então, tem que deixar o lugar para outro também, né? Trabalhar e mostrar o valor. E ali foi assim, cada cada... Geralmente é assim, os estatutos, nós fazemos estatutos também. Fazemos a arte, fazemos tudo direitinho. Dois anos, com o direito a reeleição e depois passa para lá. Agora, para a gente fechar, vocês vão dizer só sim ou não? Como eu fiz aqui na semana passada com o vereador que esteve aqui. Vocês ganham alguma coisa para estarem lá no dia como ontem? A diretoria é remunerada, a diretoria da FOMOCO? Você recebe alguma coisa? Não. Não. Gastamos. Na realidade, gastamos. Não só lá, como em todo o processo do bairro. Só gastamos o nosso posto. Muito bem, nós vamos para mais um intervalo. Voltamos já já com mais Sala de Imprensa. Até já.